Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo de World of Tanks no canal do Titio e esse vai ser um breve review do 430U junto do gameplay que o Titio fez recentemente com ele. Para quem não sabe, o 430U é o médio russo tier 10 e para quem não sabe, esse tanque foi recentemente acrescentado ao game. Vamos dar um tempinho aqui para falar um pouquinho desse mapa Bahia dos Pescadores que no patch 1.0 se transformou completamente e conforme vocês podem ver, Titio está aí no centro do mapa, espotando todos esses veículos que estão passando. Ao mesmo tempo que você não está vendo aí os inimigos espotados, agora sim apareceu um ali e você vai ver aí que ambos os times espotam essa passagem, então você tem que tomar muito cuidado nessa passagem. Eu fiz questão de estar deixando aí essa câmera inicial para estar mostrando para vocês o quão importante essa posição, se você tem ali o centro dominado, você também tem basicamente ali a passagem de toda a cidade e tem uma áreazinha de bastante cover aí, então geralmente os dois times ficam brigando entre si. O 430U você pode dizer aí que ele praticamente aposentou o 121 chinês, apesar dele ter um menor DPM, ele é um tanque que tem uma blindagem muito bacana, inclusive você pode estar comparando aí também com o 113. Dá uma chegadinha no tanque GG, comparo o 430U com o 113 e o 121, os três tanques possuem aí canhão de 122mm com seus 440 de alfa, na munição gold todos eles 340 de penetração e na munição AP o 430U tem aí 252 de penetração, o que é suficiente para você estar furando aí bastante coisa. O aiming time do 431 é um aiming time bacana, você consegue sim efetuar alguns snapshots, o grande problema dele vai ser a dispersão, porque a dispersão dele é 0.38, vai ser maior aí do que a do 113 e também do que a do 121, mas enquanto o tanque se move, o traverse, o tanque traverse, ele vai ter aí sim uma melhor dispersão, tá? E a princípio, o que eu achei estranho jogar com esse tanque, é jogar com pouquíssima depressão, ele tem só 5 graus de depressão, então isso aí pode dificultar um pouquinho. Mas a torre desse tanque, a blindagem dele é excepcional, se comparado aí a 121 e o 113, ele vai estar ganhando disparado aí, tá? A torre dele é uma torre muito forte, até mesmo aquelas escotilhazinhas que possui, ela tem uma blindagem excepcional, se conseguir fazer facehug com esse tanque, É, o teu tanque inimigo vai ter problema pra estar te furando, porque o upper plate dele de 160mm vai estar segurando bastante tiro, tá? E a torre dele, praticamente 300mm, com essa angulação que tem, vai segurar todo tiro possível. É um tanque bacana de se jogar, um tanque que muita gente fala que é OP, eu não diria que ele é um tanque OP, mas sim, você tem que encarar esse tanque como um pesado e não como um médio. No mais, a visão dele, 400m, então a visão bacana, é um tanquinho que você joga muito bem. Vai ter aí 2k de HP, se você comparar com o 113, é lógico que é um pesado, tem 2 e 300, ele vai estar perdendo. Outra coisa bacana do 430U é que ele carrega muita munição, são 50 munições. Isso aí termina fazendo com que, se você errar tiro durante a partida, não vai ser tanto problema. É, alguns tanques aí, você tem sim problema de estar errando tiro, porque a munição é pouca, mas o 430U, não. Voltando agora, um pouquinho aqui pra partida, vamos falar um pouco dela. É, conforme o titio falou, é muito importante você estar jogando aqui nesse meio, você vai ter protegendo a cidade. Você vai conseguir proteger a cidade, vai conseguir explotar quem tá aí nesse meio. E titio vai usando aí a blindagem desse tanque da melhor maneira possível. Ou seja, é, tenta sempre esconder aí o lower plate desse tanque. E os tiros pegando no upper e na torre, conforme titio falou, dificilmente vai estar sendo furado. É lógico, toma cuidado, não adianta muita coisa. Conforme titio falou no vídeo que eu passei do IS-7, não existe tanque impenetrável. Você vê aí, eu tô trocando tiro com esse T-62A, ele me fura, tá? Então, você tem, basta você tomar cuidado, angular direitinho, que tá bem. Titio até agora fez aí 3, 400, agora 3, 800 de damage, já spotei em 1.600. E esse mapinha, Baía dos Pescadores, é o que eu falei. Controla esse meio, tenha paciência, deixa o time agir aí e você vai estar conseguindo sim fazer bastante coisa. Basta você tomar cuidado na hora que você vai atirar, escolher os alvos. Utilizar a puxa aqui no meio e você vai estar muito bem. Eu não ligo muito aí pra ser spotado, é lógico, apesar de eu estar num crossfire, se pode dizer assim, já que aquele 257 não tem tiro em mim. Tem que tomar muito cuidado, porque eu posso tomar tiro aí, de toda essa parte da frente. Se os inimigos derem uma iolada em você, vai ficar complicado. Eu tô sozinho, mas ao mesmo tempo tô fazendo uma importante função aqui, que é estar segurando esse meio e tá spotando aqueles que aparecem. Você percebe aí que nesse mapa agora, a linha 1 também ficou uma linha muito, muito jogada. Se antes já era jogada, agora então, agora que mais vai se jogar com ela. No caso da base norte aí, que Titio nasceu, se o teu time não fizer um rush até a posição GH ali, não vai adiantar. Se você parar na posição F ali, perto daquele castelinho que tem ali, você vai ter problema, porque o time vai ter cover. Tem muita gente que fala aí que Bahia dos Pescadores ficou um pouco desigual. Eu acho que ficou aí, um mapa até que balanceado, mas sim, eu acredito que o lado do time inimigo tenha algum tipo de vantagem. Tá, principalmente por causa das moitas que ficam ali, justamente na região da zona F, F2, F3 vai ter ali algumas moitinhas. Então, F não, G tá, tá, a S1 tá ali spotada, então isso aí segura bastante coisa. Mas, Titio vai seguindo aqui, vai jogando, conforme eu falei, na paciência, spotando, aparecendo, vai aparecendo inimigo, vai aparecendo oportunidade. Vai re-NG, vai te trolando, tipo, Titio podia ter furado essa torre daí mesmo, mas ela virou mesmo na hora e terminou por não conseguir furar. Mas, a partida foi bacana. Titio vai dar um vaciluzinho no final. Você vê agora aí que o VK, ele ficou completamente exposto pra mim. Consegui, vou conseguir encaixar agora o segundo tiro nele, termino finalizando ele. E, até 30, ela tá segurando ali a linha 1 praticamente sozinha, ou seja, já já o time inimigo vai tomar contas ali. A minha ideia é tomar esse meio, pra gente poder esperar o time subir e poder puxar, cercar aí os inimigos que tá ali, geralmente, que tá já em B1, A1. Então, Titio vai segurando. Emile, você vê aí, a Emile, se ela tivesse ido um pouquinho mais pra frente, talvez ela tinha acertado. Meu Larry Glace não acertou, acertou a Trek. Ficou acertando a Trek, na hora que ela foi pra frente, eu entrei no reload e terminei matando ela. Meu grande inimigo é esse T-62A e companheiro aqui de mapa. O Infeliz não me deixou fazer muita coisa. E Titio, então, resolve dar mais um avanço, já que o time tá chegando. O T-62 agora foi explotado, já deram o target nele ali. E eu vou tentar, então, dar uma volta nele pra poder finalizar. Se eu gostei do 430U, gostei bastante, tá? Mas você tem que tomar cuidado com o terreno. Lembrar que você não tem depressão. E olha agora, que coisa interessante. Titio vai pra matar o T-62A e toma um tiro da UDIS, que tá basicamente ali em B1 ou B2. Ou seja, quando você for fazer esse tipo de avanço, toma cuidado. Por sorte, o time terminou ganhando a partida. E vamos ver o que Titio conseguiu na tela de score. Titio, vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Se curtiram, não esqueça de deixar seu like no final do vídeo. Um abraço pra vocês e até mais, pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho